Olá, o título deste estudo é Registro Histórico de Quedas e Internações em Mulheres Idosas Atendidas em Unidades Básicas de Saúde no Instituto Federal. Meu nome é Raquel Ferreira Gonçalves, sou discente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. A orientadora é a professora doutora Keira Cristiano, em cidade da Cruz. Para contextualizar, as quedas em pessoas idosas possuem grande relevância, pois podem desencadear consequências físicas, psicológicas e sociais em suas vidas. Seu custo é alto e se torna maior quando o idoso que sofreu queda tem prejuízo na realização de suas atividades da vida diária, tornando-se dependente, necessitando de um cuidador ou mesmo de institucionalização. A ocorrência de queda muitas vezes provoca internação hospitalar. Contudo, as hospitalizações repetidas e prolongadas podem acarretar em resultados negativos a saúde dos idosos, como diminuição do bem-estar, da capacidade funcional e do crescimento da fragilidade, aumentando riscos para novas ocorrências de quedas. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico e de saúde de idosos que sofreram quedas e internações atendidas em UBS do Distrito Federal. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por idosos moradores na área de abrangência de duas UBS da região de saúde de Seandia, localizada em Brasília, Distrito Federal. Foram incluídas mulheres com idade igual ou maior que 60 anos e que moravam na área de abrangência das UBS, com capacidade para responder às questões, e a amostra foi composta por 66 idosos. Como resultado, temos que a maioria apresentava idade desde entre 60 e 69 anos, copada, eram viúvas e estudaram mais de 5 anos, eram aposentados, possuíam renda individual entre 1 e 2 salários mínimos provenientes de aposentadoria. Em relação a quedas, identificou-se que 68,2% delas caíram duas vezes e 31,8% somente uma vez no último ano. Sobre internações, a maioria delas não responderam às questões. O estudo mostrou que grande parte das idosas relataram ter uma saúde boa ou muito boa. A maioria procura atenção básica em geral para cuidar da saúde. Possuíam dependência parcial nas atividades instrumentais de vida diária e eram ativas considerando as atividades avançadas de vida diária, e eram independentes para as atividades básicas de vida diária. Não consumiam bebidas alcoólicas e não fumavam. Sobre a discussão e conclusão, obter dados sobre quedas e internações na população idosa é importante para a detecção de fatores de risco e o planejamento de medidas preventivas na atenção básica de saúde. Enfatiza a importância nas UBSs dos registros de cada pessoa idosa na caderneta de saúde da pessoa idosa, de forma a compartilhar informações com o idoso e seus familiares, bem como com os diferentes profissionais da área da saúde, o que facilitaria o acesso a essas informações quando necessário. Essas são as referências bibliográficas utilizadas no estudo. Obrigada!